A Biblioteca Nacional que fica no Rio de Janeiro é a maior biblioteca da América Latina e segundo a Organização das Nações Unidas, é considerada a oitava em grau de importância no mundo. O acervo conta com cerca de 9 milhões de peças que preservam a cultura e também a memória. Galantina é a moda mineira, faisão, sorvete de frutas. As iguarias, escritas em francês, são do cardápio do último baile da família imperial no Rio de Janeiro, que faz parte da coleção de obras raras da Biblioteca Nacional do Brasil, sessão especial criada em meados do século XX por decreto presidencial. Nessa parte da Biblioteca Nacional estão guardados os tesouros do acervo. São obras diversas, alguns livros muito antigos e outros que são os últimos exemplares do mundo. A maior parte veio com a família real portuguesa para o Brasil em 1808. E não é pouca coisa, afinal, são publicações que englobam mais de 10 séculos de história. A estimativa é que as obras enfileiradas somem mais de 2 quilômetros de comprimento. O livro mais antigo do acervo é a Bíblia de Mongúcia, impressa em 1462 pelos ex-sócios de Gutenberg, o inventor do primeiro sistema de impressão. São 60 exemplares ao redor do mundo e dois deles estão aqui. Outra raridade é o livro sobre proporção no desenho, escrito por Luca Patioli, ilustrado por ninguém menos que Leonardo da Vinci, em 1509. Ana Virginia é a bibliotecária responsável pela sessão há mais de 30 anos e não para de se surpreender com o que encontra nas prateleiras. Eu puxei um livro na estante, verifiquei que ele tinha uma dobradura no interior e trouxe o livro para uma mesa. Quando eu abri, eu me deparei com uma planta de distribuição de africanizados no navio negreiro. A noção que eu tinha desde o período de escola é que os escravizados, os africanos capturados, vinham amontoados em navios e chegavam aqui doentes, enfraquecidos, né? E o que eu vi não foi isso. Quais obras você destacaria aqui como as pérolas do acervo de obras raras? Temos a primeira edição dos Lusíadas, né? Mas nós temos também a primeira edição de Macunaíma. Hoje o acervo de obras raras recebe pesquisadores de todo o mundo e também faz exposições sobre temas específicos. Mas é possível ver muitas publicações sem sair de casa. É que a Biblioteca Nacional está digitalizando todos os acervos e já conta com 11 milhões de páginas fotografadas e disponíveis na internet. A página da Biblioteca Nacional Digital recebe 500 mil acessos por mês. E aí Tchau.